Música Fala pessoal, bem vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Emeraldi Sim meus amigos, continuando essa aventura maravilhosa por Hoenn No vídeo passado, nós vencemos a Wainona, a líder de ginásio, sexto ginásio, nossa sexta e signa, nós ganhamos E agora nós estamos aqui em Leverage, porque sim, no New Yorkshire a gente também entrou no Monte Pira E lá a gente encontrou algumas pessoas da Team Aqua E aí agora nós temos a missão de vencer a Team Magma e a Team Aqua neste vídeo E como é que eu vou fazer isso? Eu vou invadir os esconderijos deles E o primeiro esconderijo que a gente vai é aqui da Team Magma, aqui ao lado de Leverage Você vem por aqui ó, na Rota 112, entra aqui nessas graminhas, nessas árvores E aqui nesse local a gente pode usar a Bike, né, acho que é a Acrobike Pra poder pular, ó, vai, pula Pular por esses bichinhos aqui e chegar lá no fucking esconderijo da Team Magma Vamos lá, aqui ó, aqui ó, pronto, ó, cheguei Esta pedra está tremendo em resposta ao Magma Emblema, né, pronto, ó Abriu aqui e agora sim a gente está indo em direção ao esconderijo da Team Magma Eu não sei se tem Pokémon Selvagem aqui, eu acho que não Basicamente aqui vai ter vários puzzles envolvendo o Strength, né Então traga um Pokémon que tenha Strength, eu trouxe aqui o Tropius Porque o Zig Zagull não pode aprender Strength ainda e sim, tem Pokémon Selvagem aqui Beleza, passei repelente, é, como eu ia dizer, né, aqui tem vários Pokémon Selvagens E também tem vários puzzles de Strength, então traga o Strength porque vai ser bem útil Tem cara ali, eu sou obrigado de enfrentar esse cara? É, não queria enfrentar ele, véi, mas vamos lá Batalhinha pra vocês, eu vou deixar essa primeira batalha, as próximas eu devo cortar Tirando aquela batalha contra o Maxi e também contra o Admin Que são batalhas mais interessantes, mas vamos lá O que ele vai usar? Ele vai usar quem? Vai usar o Poitiena, tá bom, né E eu vou colocar aqui o Calvo Menino Calvo, o Hariyama vai matar ele com um Fake Out Vamos lá Fake Outzinho Fácil demais, cara Fácil demais Calvo agora vai pro level 38? Ainda não, tá De boas, de boas Eu não acho esse esconderijo muito complicado É só que às vezes você pode bugar a mente, né Então tome cuidado, aqui não dá pra subir não Então vamos por aqui, ó Desce aqui, vem pra cá Prontinho Vai ter muitas batalhas aqui, então tome cuidado Esse aqui eu sou obrigado a lutar também, né Cortando pra vocês Beleza? O cara só tinha um Nummel, cara O cara só tinha um Nummel Então, né, não necessariamente eu precisava deixar essa batalha Agora eu tenho esses caras aqui que eu tenho que desviar Prontinho Aqui, aqui tem duas entradas, né Eu posso ir por ali ou por aqui Eu vou ativar o Repel De fato Desce Aqui, ó Acho que aqui é o lugar certo que eu tenho que vir Aqui, ó Tem... Oh, droga Esse cara tava bem aqui Beleza? O cara só tinha um Zubat, velho O cara só tinha um fucking Zubat Acho que eu tenho que vir pra cá, rapaz Aqui Hum Tem um item bem aqui, ó Um Max PP Ok Vai aumentar o nosso PP ao máximo Beleza Tem um cara bem ali Vamos por aqui, ó Aqui deve ter outro item, não? Aqui, ó Bem aqui, não? Tem, não? Então, vambora Vamos lá Acho que eu vou ter que descer mesmo pra aquela parte da magma, velho Então, vamos lá Aqui, ó Por aqui Sou obrigado a enfrentar essa menina? Acho que sim Beleza Vamos lá, a gente vai enfrentar essa menina Corte em Um, dois Beleza Por aqui, ó Ó, pronto Perfeito, perfeito Vou pegar esse item Muito bom pra gente poder vender, né Ganhar um dinheirinho a mais Ok, ó Vamos descer aqui Ok Ok, cuidado aqui Porque pode ter gente pra gente batalhar Mais cara pra gente batalhar Que tá cheio de gente aqui, velho Pelo amor de Deus Beleza Inimigo derrotado Vamos lá Subindo aqui Ah, ó Tem uma batalha em dupla aqui, hein Acho que eu vou deixar essa batalha em dupla Vamos lá, então Vamos ver o que esses caras têm Ele já A gente já tá quase no final Já aqui do Do esconderijo Então eu vou deixar essa batalhinha pra vocês Sem problema algum Ah, porque é uma batalha em dupla E é muito legal, cara Eu sempre gosto de batalhas em dupla Vambora Vamos lá, então Vamos ver o que vocês têm Vocês têm um Zubat E um Namo, né Vou colocar aqui, então A Rogéria E o Menino Daniel Pra batalhar Ah, vamos acabar com o Zubat logo Porque ele é o mais chatão, né Ele é o mais chatão dos dois Talvez mate Um Zubat deve matar Matou, né O Daniel é muito bom, cara Um Pokémon maravilhoso Eu sei que muita gente diz Ah, Vitor O Absol não é bom Porque ele é um atacante físico E os golpes Dark São tudo special, velho Coloca um Slash E um Shadow Ball nesse bicho E ele fica Absolutamente roubado, velho É muito bom É muito bom Derrotamos aqui, então Dois carinhas Seguindo em frente Acabou o Repelence Ativou o Repelence, pelo amor de Deus Estamos quase no final Acho que ele já é o Admin, velho Eu acho que ele já deve ser o Admin Deixa eu ver Será que é o Admin? Não sei Acho que é Vamos lá, então Vamos batalhar com esse cara aqui Agora pra frente Daqui pra frente Eu não vou mais É... Pular as batalhas, não Vou deixar tudinho pra você Vamos lá Ok É o Admin, pronto Beleza O que ele tem? Ele tem um Nummo De boas, cara Nummo é um Pokémon legal, mas Não vai conseguir me vencer Porque eu tenho O fucking Rogério Que tem um Iron Ace Aí você se pergunta Vitor, por que você não usa Os golpes do tipo dragão, né É porque Se não me engano A Rogério Ela é um Physical Attacker, né Então eu prefiro usar o Arrow Ace Um Camerot Interessante Contra o Camerot Vamos colocar Minamaya Minamaya Acho que com o Psyche Que ela deve pelo menos deixar vermelho, né Porque o Camerot Eu acho que ele não tem Uma espécie de defesa muito alta, não Acho que ele tem uma boa Defesa física Mas especial Acho que ele não tem boa, não Vamos ver Matou, pois é Pois é Caraca, eu tô lembrando de coisas Estados de Pokémon na minha cabeça, velho Ainda Enfim Zubats Menino Zubat Eu acho que não aguenta Um... Um... Um golpe do menino Daniel, não Ah... Um Açoitar Ou mesmo Um Shadow Ball Deve mandar o Zubat É... Para a casa do caramba Vamos lá É isso aí, cara Easy peasy, cara Meu time tá bem legal Eu acho que talvez Talvez Ele não esteja totalmente preparado Para o... Para o Maxi Porque, se não me engano, o Maxi Ele tem Pokémon Acho que level 40, velho Então Eu tô com level 38 e tal Não tá tão ruim Mas eu preciso tomar cuidado com ele Sem dúvida alguma Ok? De boa Diminar meu ataque físico Não tem problema Começar usando fakeouts Porque assim Eu já garanto um... Um hit Sem levar dano também Vamos então usar o Lance Vital Caraca Ah, é Acho que é porque ele usou o Swagger Ou usou o Howell Não sei Mas perdeu Porque normalmente o Lance Vital, né O Vital Throw Ele é o segundo a atacar, né Normalmente ele não é o primeiro Mas como eu acho que o... O Matinho usou algum golpe Tipo o Swagger Ou o Howell Aí eu acabei de ficar no primeiro Beleza, ganhamos Easy peasy Vamos aqui Não tem mais ninguém para a gente batalhar Vamos aqui Esse aqui Vamos ver É um Max Reviver Muito bom Vai ser bem útil Lá na Elite Four Aqui E agora a gente vai começar o Maxi, né Contra o Maxi Eu acho que eu vou começar usando o Calvo, né Porque ele vai começar Provavelmente com o Maitiena Então Melhor começar com o Menino Calvo Vamos lá Groudon 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 se descontrola Vai-se embora Groudon O que há de errado? A esfera azul não é a chave? Groudon Aonde foi? Ah, então foi você Eu já percebi que você fica me dilotando aqui e ali Sim Agora, Didi Aposto que é tudo culpa sua Meu filho Eu não tenho culpa se você é daltônico e não viu que a esfera era azul A esfera era azul, cara Você queria acordar um Pokémon vermelho com a esfera azul? Enfim, vamos lá Ele começa com o Maitiena Ah, level 37 Até que tá ok Jovem aqui tá mais Vai diminuir meu ataque físico Sem problema Vamos lá, então Vamos começar aqui Vamos começar com o Fake Out mesmo Ah, eu quero Diminuir até que foi bem pouquinho Mas não tem problema Vamos lá Usou a bater O bom do Take Down É que ele vai tirar dano meu Mas também perde dano Isso é bom Eu acho que o Vyrofro não deve matar Mas deve tirar vilões vermelho Nossa Vermelho mesmo Ele vai usar o Super Potion agora Não tem problema Eu acho que Ah, matou Eu tenho certeza que o Vyrofro vai matar agora Vamos ver Matou, beleza Primeiro Pokémon já era Maitiena foi pro lixo Tranquilo, tranquilo Próximo quem é? Crobat Crobat é um excelente Pokémon Eu adoro, velho Amo, amo Um dos melhores Pokémons de Jouto, velho Vamos lá, então Usar aqui a Mina Maia Acho que ela deve conseguir vencer do Crobat Talvez o Crobat me acerte primeiro Porque ele é rápido Oh, Confusion Ray Oh, droga, velho Confusion Ray é chato, tá ligado? Um golpe chato Mas eu confio que a Maia vai acertar o golpe Quer ver? Ela é um Pokémon maroso, cheiroso Vai acertar o golpe? Não falei? Eu não falei? Rapaz Respeita Respeita Esse golpe maravilhoso Psyc que já era Pro menino Crobat Próximo, por favor E quem é? Camoropt Tá, eu não tenho nada contra o Camoropt, né? Na dicas Tá Coloca Rogério É verdade, coloca Rogério Porque A não ser que o Crobat Que o Camoropt tenha um golpe, sei lá Tipo Rock Slide Eu ganho Porque Eu vou resistir Aos golpes Fogo dele E também Aos golpes do tipo Ground Já que eu vou ser imune, né? Porque ele tá voando Tira até que bastante, ó Que coisa Amnigia Amnigia aumenta a Special Defense, né? Então eu vou começar a usar o Aero Ace É o jeito Vamos usar aqui o Aero Ace Ah, ele tem Super Pot Que droga Que boas, de boas, de boas Vamos ver quanto eu tiro um Aero Ace normal É... Não tirou muito, não Vamos dizer o Aero Ace Pelo menos a gente não vai errar o golpe Olha, ó Usou o Rock Slide Por favor, Rogério Aguente o golpe Bonito até Bonito Parabéns Usou aqui de novo Matou Easy peasy, cara Easy peasy Jorava que ia ser mais difícil Mas foi tranquilo Foi tranquilo Derrotamos o menino Max Foi mal, cara Mas você perdeu Sorry Beleza Tem que haver um A Eu tenho que ler com a voz dele, né? Tem que haver alguma razão Para o Groundon fugir Isso é o que você está tentando dizer, não é? Sim Claro Você acha que eu não sabia disso? Como o Groundon se foi Já não há mais nada a fazer Neste maldito vulcão Eu vou atrás de Groundon Por isso já estamos em saída E aí eles fogem E assim acaba, né? O evento aqui no refúgio da Team Magma Deixa eu ver se tem aqui É uma corda de fuga, né? A gente pode usar então aqui a Escape Rope Para fugir daqui Vamos lá então Cadê a Escape Rope? Está aqui em cima Provavelmente vamos ver Cadê? Está aqui, ó Usar a Escape Rope E a gente vai voltar lá para o início, né? Da caverna aqui, ó Prontinho Voltamos Mas eu estou invisível Pronto, agora eu voltei Agora ficou normal Agora a gente vai ter que ir lá para... Eu acho que a gente tem que ir lá para Slatport, né? Porque é em Slatport que começa outro evento, né? Dessa vez em relação ao Team Aqua, né? Deixa eu só recuperar nossos pokémons rapidinho E eu volto Prontinho, pessoal? Já estamos aqui em Slatport com pokémons carregados Agora a gente tem que vir aqui, eu acho Na verdade lá em cima, peraí É lá em cima Que tem um... Como se fosse um museu Aqui, ó Pronto, ó Exatamente aqui A gente vai falar com esse cara O Capitão Stern E ele vai falar Maravilhoso Obrigado por ter sempre conversado e tal Dando uma entrevista E aí o pessoal vai embora E aí quando a gente entrar, né? Nesse local A gente vai poder sim Encontrar com a Team Aqua, né? Só pode falar aí Capitão Stern, beleza? Nós a Team Aqua irá assumir o controle do seu marido submarino Sua vegetação é nula Se eu não sou total cooperação Haha Basta assistir e verá que o que tem belejado a equipe MacAqua, na verdade Beleza? E vamos falar, né? Que eles invadiram Vamos pegar o submarino do Capitão Stern E agora a gente vai, né? Entrar aqui Para batalhar pelo fucking submarino Vamos lá Oh, você de novo não Você tenta perseguir a gente até aqui, não é? Mas agora Ninguém pode nos parar Ninguém Ou você vai nos seguir de volta ao nosso esconderijo em Lily Cove Por que que ele fala onde é que é, tá ligado? Não faz sentido o cara ter um esconderijo E dizer onde é que tá escondido, né? Enfim Eles vão fugir Pegando o submarino Simplesmente eles pulam na água E entram no submarino Tudo bem E agora sim A gente tem que ir Lá para Lily Cove Que a gente ainda não conheceu, né? A gente foi no Monte Pyre Mas não foi em Lily Cove Sem problemas Sem nenhum problema Eu vou agora ir em direção A Fortree E de Fortree Eu vou chegar lá Perto da Safari Zone, né? E aí eu volto pra vocês Beleza? É, tá bom Beleza, pessoal Voltei aqui, ó Tô na frente da Safari Zone Onde a gente foi, né? Aqui por baixo Pra o Monte Pyre E agora a gente pode vir por aqui, ó De boas Passando pela graminha mesmo Que eu ativei Repel Tem um pessoal ali Que a gente pode batalhar Mas eu não vou batalhar Essa mulher também Eu não vou batalhar Depois eu pego esses itens, velho Depois eu pego esses itens Sem problema Aqui é parado, né? Ok Então aqui Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que vir por aqui Não dá Sério, velho? Enfim Olha pro outro lado, meu filho Olha pro outro lado Obrigado Vamos lá Usou a estratégia da bolsinha Deu certo Aqui também Eu acho que... Ah, não Beleza, passei Nem tive que usar a estratégia da bolsinha Pra ser menina Beleza Chegamos aqui, então Em Lily Cove Essa cidade Muito da, muito da marota Antes disso De eu encontrar, né? Com o Team Magma Ou o Team Aqua, na verdade Eu vou falar que eu comi na Mei Porque, sim A gente pode batalhar Com a Mei Neste... Cidade, né? Não é obrigatório Mas sim A gente pode batalhar com ela Então Vamos então batalhar com a nossa Rival Entre aspas, né? Porque eu considero a Mei Mais como uma colega Porque ela não fica toda hora Falando com a gente, né? Em batalhas Então, enfim Vamos lá Ela tem um Tropius Que legal Um Tropius Eu não tenho nenhuma coisa contra ele Na verdade eu tenho, né? Menina Rogéria Ah, e aí Em Lily Cove A gente pode Encontrar o Name Rater A gente pode trocar O nome do Daniel Pra ficar tudo maiúsculo Assim como os outros Pokémon Estão, né? E eu acho que dá pra gente Conseguir pegar o nosso Último Pokémon Ainda neste vídeo, né? Porque, sim A gente tem 5 Pokémon Falta o último É... Integrante, né? Que... Eu não sei Qual é que vocês devem pensar Qual é Mas tá ali, ó A direita de Lily Cove, véi É um Pokémon bem legal Que eu vou adorar treinar com vocês Vamos lá Derrotamos aqui o Tropius Bem easy peasy Próximo, por favor E quem é? Pelipper Contra o Pelipper Ou Pelipper, né? Chama do jeito que você quiser Eu vou colocar a Maia Por conta do Shockwave Acho que deve ser o bastante Pra derrotar Porque 4 vezes efetivo, né? Vamos lá E ele também tá com os Pokémon Bem fraquinhos até Então vai ser bem easy peasy A não ser que ele use Protect, né? Porque Protect é um golpe mó chatão Que me impede de atacar Mas agora eu vou acertar, né não? Errou o Protect Muito bom Shockwave Deve matar Acho que a Maia tem um special ataque muito alto E é 4 vezes efetivo, né? Maravilhoso, cara Maravilhoso Derrotamos então o Pelipper Próximo, por favor E quem vai ser? Luricolo Luricolo Não tem nada, véi Tem sim, tem sim Bota aí o Daniel Bota o Daniel Não coloquei ainda pra batalhar nessa luta, né? Bota o menino Daniel Ele não vai ser super efetivo Contra o Luricolo Mas acho que 2 Slashes deve matar Ou mesmo 2 Shadow Ball, né? É verdade Que tira mais dano Vamos lá Shadow Ball Maravilhoso, cara Maravilhoso Faleça Não matou, mas de boas Usou Absorve Sem problemas Se ficasse verde Ia ser muito bom Porque ela não ia usar o item, né? De cura Vamos ver se ela vai usar Não usou não Beleza, vencemos Derrotamos aqui O Luricolo Tchau, tchau Easy peasy E agora ela vai mandar o Blaze Ken Se eu não me engano Ah, tem Kambuskin, cara Ela não evoluiu pra Blaze Ken ainda, véi Nossa senhora Eu acho que já devia ter evoluído Já, não? Acho que é no level 34 Ou é 36 Que ela evoluiu pra Blaze Ken Mas enfim Vamos derrotar aqui o Kambuskin dela Easy peasy Psychic Já era pra você, meu filho Faleceu Maravilhoso Maravilhoso Agora Se eu não me engano Agora ela libera Pra gente poder entrar Na torre de Lily Cove Que seria Como por exemplo Em Goldenrod Em Celadon Que tem uma loja Muito mais, muito maior Do que as outras cidades Mas a gente não vai entrar Agora lá Porque a gente vai Falar primeiro com o Nemirator Onde a gente vai trocar O Daniel Pra ficar tudo maiúsculo E também Ir em direção A esconderijo Da equipe Magma Beleza A Mace se despediu Foi-se embora Promet usou o Tropius Dela pra poder voar Deleta golpes Não é aqui Acho que é aqui, velho Eu acho que é aqui A gente vai falar com esse cara Aham Ah, não é não? Não é aqui não? Jurava que era aqui, velho Eu sei que o Move Deleter É aqui, né? Mas o Nemirator Cara, será que é aqui? Não, não sei Depois eu vejo isso, cara Depois eu vejo isso Sem problemas O certo agora É a gente ir em direção A equipe Aqua, né? Vamos lá Ele vai me dar um fruto? Olha só que coisa Falei com esse cara Tipo Aleatoriamente Ele vai me dar um frutinho Beleza Valeu, meu senhor Ah, a gente desce por aqui, ó E aqui a gente tá como se fosse Numa praia, né? A gente fala Acho que em alguma dessas pedras aqui Tem o item Pois é, Pokébola Não vai ser muito útil, né? Mas tá aí, né? Mas tá aí Vamos lá pra cá Ah, agora a gente tem que pegar aqui E usar o Repelzinho, né? Porque evitar Pokémon selvagem Ok Ah é, eu tô sem surf, né? Ô maluco burro Pô, você é burro Vamos então entrar aqui Vai ter vários portais aqui Que a gente tem que tomar cuidado Aqui, ó Vou por aqui Aqui eu acho que eu tenho que vir pela Espera aí Essa aqui é o Spinner, né? Beleza Ok Spinner é de boa, cara Spinner é de boa E aqui nós temos a primeira batalha de dupla Que eu vou deixar pra vocês Vamos lá Vamos ver o que esses caras tem Provavelmente eles devem ter Carvanha Ah Eu acho que eles não tem Wishcash, né? Que é outro Pokémon muito, mas muito bom aqui de Hoenn, cara Sério mesmo Nossa O Wishcash, velho Ele tem a mesma tipagem do... Do Swampert e também do Quagsire, cara É um Pokémon muito, mas muito útil Mas eu não vou colocar aqui na nossa party Porque... É... Já escolhi outro Já escolhi outro Vamos lá Acabar aqui com o Zubat e com o Poitiena Deve matar os dois, provavelmente E eu acho que eles já deviam ter evoluído, não? Acho que o Poitiena evoluiu, acho que no level 26, 28 Ou antes disso E o Zubat evoluiu no level 30 Mais ou menos Então era já pra ter evoluído Mas... Quem sou eu para julgar, né? O treinamento dos Grunts da equipe Aqua Já faleceu o Zubat, beleza Traz aí quem é que você vai trazer agora, meu filho Vambora Ok, vai mandar agora o Carvanha Muito bom E é só isso A gente vai rotar o Carvanha com o Lamina Folha E o Bola Sombria usando contra o Zubat Fala isso aí, Carvanha O Carvanha é um Pokémon legal, cara Eu gosto dele Ele vôlei pra Sharpido Que é um Pokémon que não tem design bem mais bem bacana O problema é que ele é um Special Attacker, né? E... Dark, né? Na verdade ele é um Physical Attacker, desculpa Ele é um Physical Attacker E Água e Dark aqui são todos do tipo Special Então acaba não sendo tão efetivo quanto deveria Mas enfim, é um Pokémon que eu gosto pra Dedeu Derrotamos aqui então os dois Foi bem easy peasy E agora seguiremos em direção Ao líder, né? Da equipe Água Que... Tá, beleza, entendi Ok, ó Agora a gente vai subir por aqui Aí vai ter um cara que vai a gente enfrentar Eu vou simplesmente ignorá-lo Agora eu vou entrar neste portal aqui Ok Aqui tem um item Vamos ver qual é o item É uma bola Ninho Não sei o que é isso, bicho Juro por Deus É uma bola de leite, né? Porque Ninho é aquela marca de leite, né? Sem propaganda Mas... Né? É um pouco curioso Vamos por aqui, ó Pegar então esse outro portal Beleza Acho que esse aqui é o portal correto Vamos lá Sobe Ok Eu sou obrigado a enfrentar esse cara? Não, né? Por favor Me diga que eu não sou obrigado a enfrentar esse cara Beleza Derrotei o cara, né? Porque eu sou obrigado a enfrentar esse vagabundo Mas de boa Deu certo Derrotamos ele Subindo aqui Outra batalha em dupla, hein? Vamos lá, então Simbora e vai Vamos ver o que esses dois tem, né? Eu nem acho que o vídeo tá muito longo, né? Eu acho que quero fazer mais ou menos umas meia hora de vídeo Pra o vídeo também não ficar tão curto, né? Então vamos lá Vamos enfrentar esses dois Da Tinhaqua E a gente vai vencer Assim espero, né? Eles só tem dois pokémons Um Zubat e um Carvanha Caraca, esse pessoal tem que modificar o time, véi Coloca uns pokémons mais mara, outro, véi Coloca uns pokémons mais legais Um pokémons mais fortes, né? Também Ok E dá um açoitá aqui no No Zubat Ingrimamente O Carvanha, ó O nosso que a gente consiga No Sceptile Ele é mais rápido do que O Absol, né? Isso é bem legal Vamos lá Ok Eu não entendi isso Sério Rough Skin É a habilidade do Carvanha, né? Que quando você atinge ele fisicamente Você perde dano, né? Você perde HP Mas tipo Todos os golpes gramas são special Então eu não acerto eles, né? Eu não atinjo eles de verdade Eu só acerto de longe Mas Enfim, né? Não estou aqui para criticar Vamos lá aqui Subindo Aqui vai ter Pronto Aqui já é o admin da Tinhaqua Se a gente for por aqui A gente consegue pegar a Master Ball Se eu não me engano Vamos lá Ah não Voltei para o começo Você é burro, cara Que loucura Pronto Beleza Eu acho que é para cá Que a gente acha a Master Ball Na verdade Vamos por aqui Aí vai ter vários portais aqui, ó Você vai para esse Não é esse? Tá bom É para esse Aí vem para cá Aí vem para cá Aí eu acho que é esse último aqui Não é o do meu, não Pronto, ó No caso Essas duas Poke Ballas daqui São itens, ó Pepita E aqui É a Master Ball Perfeito Esses dois itens do lado Não são itens São Electrode Se eu não me engano Então Nem vale a pena Você batalhar com eles, né? Sendo bem sincero Vamos só sair daqui Voltou Agora sim a gente pode ir lá Onde está voar de mim, né? Seis horas e meia depois Beleza, pessoal Voltei aqui Agora a gente pode sim Enfrentar aqui Esse Admin, né? Da Team Aqua Já chegou aqui Nós subestimamos você Mas já chega Eu sou o mais forte de todos Que você enfrentou até agora Não vou te fazer perder tempo Eu vou pulverizar você Ok, meu filho Se você acha que pode me batalhar Me derrotar Mostre isso no campo de batalha Tá aí o menino Admin Da equipe Aqua Todo bombadão Já começo com uma Tiena De boas Mas eu vou com o menino Calvo Calvo Vai garantir o resultado Primeiro a mesma estratégia, cara Fake Out Já tira um daninho Ok Não é aquela coisa melhor do mundo Mas eu não tira um dano E agora a gente usa o Vital Throw Ah, não, velho Swagger Swagger é chato, cara Swagger é chato Porque vai me deixar confuso, né? Apesar de aumentar O meu ataque físico Vai deixar me confuso E por favor, Calvo Acerte o golpe Acerte o golpe Acerte o golpe, velho Droga Enfim Não vou achar ruim, né? Porque a gente ainda pode vencer Ele usou ali o cara feia Vai diminuir o que? Minha defesa? Minha velocidade, né? De boas, cara Eu nunca vou acertar você primeiro mesmo Eu quero só acertar o Fake Out Ou Fake Out, não Acertar o Vital Throw Aí já acabou-se O Varejato? Caraca, ele tá usando uns golpes assim Nada a ver, velho Vamos lá Calvo, acerte o golpe Por favor Acerte o golpe Caraca, tá difícil acertar esse golpe, hein? Menino Calvo Usou cara feia De boas Agora eu acho que ele deve acertar, velho Não é possível Já foram quatro turnos de confusão Deve ser da confusão agora Não, por favor Acerte o golpe Acerte o golpe Obrigado Muito obrigado, Calvo Vamos lá Matou Beleza De boas Aí essa coisa Insistência Confiança Que a gente consegue derrotar Agora vai ter o que? Um Crobat? Golbat Contra o Golbat Menina Maia A Maia já garante o resultado agora Contra o Menino Golbat Vai ser bem easy peasy Acho que ele deve ter um Sharpido, né? Provavelmente Ah não, só dois Maia Tiena e Golbat Ok, então Ahn Psychic Matou Certeza que vai matar aqui o Golbat Vamos ver Beleza Easy peasy Tranquilo Derrotamos o Golbat De boas Passou de level Muito bom Level 39 E é isso Derrotamos então o Admin Easy peasy Tranquilidade Hehehe Enquanto o Bidia Tinha contigo Nosso chefe Terminou os preparativos E ele vai embora Hehehe Nosso chefe Está indo esconder Em uma caverna submarina Se quer encontrá-lo Trá que procurar No grande mar Além de Lili Cove Enfim Mas será que vai conseguir Encontrá-lo? E aí pronto Aí ele Para de falar E a gente pode ir embora Então aqui Do esconderijo Da Team Aqua Beleza Então a gente conseguiu Fazer todo esse evento Da equipe Aqua A gente pode ir embora E embora A gente também vai Em direção A próxima cidade Nesse jogo maroto Que seria Mosdip A cidade de Mosdip Que fica ali A direita de Lili Cove A gente pega aqui Vamos aqui Usar aqui o Repelzinho Deixa eu colocar aqui O Sigmin primeiro E colocar o Repel Espera aí Oh meu Deus do céu Espera aí Vamos lá aqui Repel A gente tem Repel subindo Para chegar lá Em Mosdip Sem problema Vamos lá Usar aqui Zigzagum Simbora Vai ter algumas batalhas Aqui que eu sou Obrigado a enfrentar Será? Acho que eu sou Mas talvez Com a estrelagem Da bolsinha Dê certo Vamos ver Vamos ver É Eu sou obrigado A enfrentar De boas então Beleza Vamos lá então Derrotei esse cara Ele tinha um garo Dos caras Achei interessante No mínimo Vamos aqui Para não batalhar Com esse pessoal Velho O mar de Hoenn É muito grande É muito grande Mesmo Você as vezes pode ficar Perdido Nesse mar É enorme Mas Olhem o mapa Eu fico olhando o mapa Para vocês não se perderem Ok acabou o Repel Vamos ativar de novo aqui Porque a gente está quase No lugar onde a gente vai pegar O nosso sexto Pokémon E chegamos aqui em Mosdip Né Essa cidade aqui Maravilhosa Do sétimo ginásio Mas hoje a gente Vamos aqui então Na rota 125 E entrar nessa caverninha Aqui velho Que é A Shoal Cave Né Acho que esse aqui é o nome dela E a gente vai ter que ficar Andando por aqui Não? Ah Até Até conseguir achar o Pokémon Vamos ver se a gente consegue Achá-la aqui Eu tenho que ficar andando Vamos lá Até acabar o Repel Eu vou dar então Um fast forward aqui E quando eu achar Eu falo com vocês Beleza? Mil milhão de anos depois Ô pessoal Voltei aqui E finalmente achamos O nosso último Pokémon Menino Spheal Na verdade é uma mulher Né O Spheal Fêmea Vamos tentar capturar ele Acho que talvez Um perseguição Um pursuit Não deve tirar muito O suficiente Para a gente conseguir derrotar ele Não tirou muito Opa Ele tem a Aurora Bean A Aurora Bean É um excelente golpe Não mate Ok Beleza Não matou Vamos usar mais um pursuit Tem que tomar cuidado Porque esse Pokémon Ele é bem poderoso E a gente pode acabar morrendo Olha ele tem Ele tem Hail Muito bom Muito bom No caso o Hail Ele tira dano Dos Pokémons Que não são do tipo gelo Muito bom Vamos usar aqui Vamos usar Sei lá Vamos tentar usar Uma Super Bola Uma Super Bola Ou Great Ball No caso em inglês Vamos ver Se a gente consegue capturar Uma Duas Três Capturou Rapaz Capturamos Então o Esfio Muito bom Cara Nosso Último Pokémon Que a gente vai usar Na party Eu acho que é um Pokémon Diferenciado Eu nunca treinei um Pokémon De gelo Nem no Leaf Green E nem no Heart Gold Então sim Vai ser bem legal Treino aqui na nossa equipe E eu vou chamar Deixa eu ver Uma inscrita feminina A gente já usou a Maya A gente chamou Um dos Pokémon De Rogéria Vamos chamar De Julie A Julie Tem a Julie De vez em quando Aparece Nos comentários Aqui do canal Vamos chamar ela de Julie Pronto Ah não Eu esqueci de colocar Tudo maiúsculo Nossa senhora Eu sou muito ruim De colocar nome de Pokémon Porque uma hora Eu coloco maiúsculo Uma hora eu coloco minúsculo Mas enfim Vamos voltar lá Para a Mozjip Então Vamos colocar aqui Então o Repelzinho Cadê? Cadê o Repel? Tá aqui E aí cara Eu acho que a gente Pode terminar o vídeo Lá em Mozjip Mesmo Mostrando também A evolução De menina Esfio Porque sim O nível que ela está O nível 32 Que é bem alto Por sinal Muito bom Se não me engano Se eu der um Harry Candy Para ela Ela já vai evoluir Então sim Vai ser muito Mais muito útil Usar o Harry Candy Vamos simplesmente Ignorar esse pessoal aqui Depois eu posso Batalhar Para aumentar O nosso nível Dos nossos Pokéto Monsters Mas vamos primeiro Voltar aqui Aqui passou Esse cara Chegamos aqui Então em Mozjip Vamos pegar o Esfio E também dar um Harry Candy Para ele Na verdade para ela Para a menina Julie E assim Conseguir evoluir Vamos lá Pegando aqui Julie Colocar aqui No lugar do Zig Zaggan E vamos então Colocar aqui O fucking Harry Candy Aqui Vamos ver aqui Cadê? Harry Candy Vamos dar para a Julie E eu acho que ela vai evoluir Agora né Exatamente Olha muito fofinho Cara O Esfio foi muito fofinho Enfim Vamos então evoluir Menina Julie Já foi capturada E já está evoluindo Meu Deus do céu Enfim Vamos lá Evoluindo Olha só rapaz Agora nós temos Um fucking Seelio Agora a nossa Esfio evolui para um Seelio Muito bom Maravilhoso E é por aqui que eu vou então Terminando o vídeo De hoje pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo da nossa série De Pokémon Emerald Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Comenta qualquer coisa Que você queira comentar Se você já tinha jogado Emerald até aqui Se você nunca jogou Emerald Eu gosto de ver também A opinião de vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe claro as notificações Para quando o vídeo sair Você já receber E também segue as redes sociais Do canal né Facebook, Instagram, Twitter Tem um grupo do Discord Que é maravilhoso Eu sei que você vai adorar Então é isso Eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui